Vamos ver mais detalhes do caso da briga, da briga eleitoral que aconteceu lá na Vila Planalto. Vamos dar uma olhada, Erick Abdelho tem as notícias pra gente, dá uma olhada. No vídeo, o desespero da mulher, grávida de três meses, ao ver o marido sangrando após ser baleado no rosto. O ferimento foi durante uma briga que começou por causa do barulho alto desta caixa de som. Se incomodou porque o dono do restaurante pediu pra ele baixar o som, pra ele desligar e ele não quis. Foi pra cima do rapaz, trabalhador, churrasqueiro, churrasqueiro, foi lá, pediu educadamente, deu um tiro no rosto, viu? Raimundo Eduardo Pereira Silva, de 29 anos, foi baleado enquanto trabalhava nesta churrascaria na Vila Planalto. A violência aconteceu em frente ao estabelecimento, onde os clientes costumam almoçar. A esposa do Raimundo, que é atendente de caixa do mesmo restaurante, conta como a confusão começou. Quando ele ligou, começou a tocar de início umas músicas religiosas e depois começou discursos políticos, destratando outros, sem citar nomes, né? E ficou entregando os cartões dele nas mesas, tirando foto com o povo. Aí nisso, o som estava no volume, no máximo, né? Atrás do meu caixa. Eu não estava conseguindo ouvir os clientes, nem os meus clientes estavam conseguindo me ouvir. Aí eu fui e pedi pro Marco, né? O atirador, eu pedi pra ele, né? Perguntei se tinha como ele abaixar um pouco, que eu não estava conseguindo ouvir. Aí ele fingiu que não me ouviu. Aí o Rubão passou na frente, aí eu fui pedir pra ele, né? Aí ele, ah, eu tô na rua, tô em ala pública, como se ele pudesse fazer o que ele quisesse ali. E não deu a mínima, não baixou. Até que um cliente idoso, irritado com a situação, foi se queixar. Acabou sendo empurrado e caiu no chão. Aí meu esposo, que subiu atrás, né? Pra tentar ver se ele ia continuar agredindo o senhor, impedir, né? Subiu atrás e pediu pra ele também. Ele falou que não ia baixar. Totalmente resistente, insistente, achando que estava no direito dele. Estava nem aí, porque todo mundo, todo mundo estava incomodado, ele não estava nem aí. Aí nisso ele virou, pra dar um murro, né? No Mauri. Nisso que ele virou, o Mauri se esquivou e não acertou. Acertou no meu esposo. É o proprietário. Aí nisso que ele acertou no meu esposo, meu esposo revidou o murro nele. Meu esposo estava pela parte de baixo da calçada e ele estava pro lado de cima. Ele também é bem mais alto que meu esposo. Aí não sei se puxou ele ou o que foi. Meu esposo pegou e caiu por cima dele, os dois caíram em cima da calçada. E o Rubão simplesmente, ah, tu prefere levar um tiro na cara, que não sei o que, gritando, né? Já fazendo ameaças, então. Aí simplesmente na hora que ele falou isso, o cara só puxou a arma de dentro do carro dele e atirou. A versão do Rubens, mais conhecido como Rubão, é diferente. O policial legislativo aposentado e candidato a deputado distrital pelo PTB, alega que ele e o amigo e assistente Marco Leal sofreram agressões por intolerância política. Eu desci com o meu carro e parei em frente ao restaurante. E coloquei lá o som, tocando os hinos, né? Falando, eu não usei o microfone, falando das minhas metas, das minhas bandeiras. E quando deu meio dia e meio, uma hora, eu pedi que ele fosse almoçar. Ele foi, almoçou e por ser perto eu vim almoçar em casa. Quando eu tô almoçando em casa, ele me liga. O Rubão, vem cá que o rapaz jogou o som no chão, conversou e desligou, meteu a mão e desligou. Eu falei, tá legal, tô indo aí. E saí a pé, fui até lá. Chegando lá, eu falei, quem que desligou o som? Ele falou, quem desligou foi aquele senhor ali. Eu falei, meu amigo, faz favor. Por que que eu desligou o som? Se ligar essa... Eu vou arrebentar isso aí. Aí eu falei, então vem arrebentar. Aí quando eu falei isso, veio mais quatro lá de dentro. E vai desligar assim, pum! Jogou o meu conversor no chão, me tomou no carro lá. Eu falei, cara, o que é isso? Ele pegou, me deu um soco aqui, olha, até tem a marca aqui. Aí nós entramos em luta corporal, os cinco em cima de mim, entendeu? Aí eu só ouvi o estampido. Não sabia que o Leal estava armado. Para Rubão, Marco Leal só atirou para defender o amigo. Eu agradeço estar vivo pela atitude dele. Ele teve coragem. Se eu soubesse que ele estava armado, eu não teria... Eu teria mandado ele deixar a arma em casa. Eu não sabia, sinceramente. Na hora que eu estava lá brigando, se eu tivesse armado, eu provavelmente teria feito disparo nos caras. Sinceramente, porque eu estou com 67 anos, venho os caras com menos de 40 me agredir, eu não vou apanhar na cara de ninguém. Eu prefiro ir para o ML, o Campo da Esperança ou para a Puda. Mas apanhar... Eu agradeço que o colega me salvou ali, literalmente. Ele agiu em legítima defesa de terceiros. De um lado, um político em plena campanha eleitoral, na companhia de um suposto auxiliar. Do outro, funcionários que queriam trabalhar em paz e os frequentadores da churrascaria que não queriam ser incomodados durante um almoço de fim de semana. Esse conflito de interesses e de direitos gerou toda a confusão. Rubão estacionou o carro dele bem próximo dessas mesas. Chegou aqui com uma caixa de som, tentando chamar atenção e conquistar eleitores. Mas o barulho incomodou tanto que o objetivo de ganhar possíveis votos virou revolta, tamanha violência do que ocorreu em seguida. A Ana diz que o tiro acertou a região entre o olho e o nariz do Raimundo Eduardo, atingiu a mandíbula e afetou o pulmão. O marido foi levado imediatamente para o hospital de base, mas ela ainda não tinha ideia do real estado de saúde dele. Ele está consciente, está estável. Estamos esperando a cirurgia, que ainda não ocorreu. A bala ficou alojada ou ela passou de raspão? Ela entrou, foi assim, parece que pegou pelas narinas dele, atingiu aqui, não sei se vai fazer cirurgia também, daqui parece que ela passou para trás, chegou a pegar no osso dele e desceu para o pulmão, perfurou o pulmão dele. O atirador fugiu do local e já é considerado foragido pela polícia. Ele já foi bombeiro militar do DF, mas havia sido excluído da corporação anos atrás. Contra ele, já existia uma acusação de tentativa de homicídio. A gente tem outro filho pequeno de um ano e oito meses, entendeu? A gente vai trabalhar todo dia de manhã, para não faltar nada dentro de casa. Graças a Deus, nunca faltou para acontecer uma coisa dessa. Ele nem envolvido não era, não tinha nada a ver com aquilo. Simplesmente foi evitar uma briga e ele puxou ele para o meio dela e ainda atirou nele, né? Olha, total absurdo isso, gente. Mas graças a Deus, Raimundo, ele segue se recuperando bem. Necessita, claro, de cuidados. Inclusive, ele mandou um vídeo exclusivo do hospital, um recado para todo mundo. Dá uma olhada. Pois é, gente, total absurdo ainda na fala do candidato dizer que... Não, preferia estar no ML ou na Papuda. Que isso seja apurado e que esse homem aqui, coloca para a minha foto, o tal do Marco Antônio Leal, seria então o ex-militar do Corpo de Bombeiros, que estava foragido, ele seja preso, está fugindo do flagrante. A gente vai continuar em cima com certeza dessa história. Não vamos deixar passar barato de forma alguma, tá bom?